Mais de 734 mil pessoas se consideram índios no Brasil, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE. Na verdade, índio ou indígena é um termo generalizado que engloba diferentes grupos, muitos deles dizimados no período da colonização. Hoje, a população indígena se concentra em reservas localizadas nas regiões do Amazonas, Nordeste, Centro-Sul e no estado do Mato Grosso do Sul. Perto de nós, um professor da Univale está conduzindo uma pesquisa na área da fotografia no Parque Indígena do Xingu. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale, arroba hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com.br, vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos, arroba vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Galarza, do curso de produção audiovisual, que está conduzindo essas pesquisas lá no Parque Indígena do Xingu. Professor, já agradecemos a presença e eu gostaria de entender um pouquinho melhor desse teu trabalho. Afinal, o que te atraiu para o Parque do Xingu? Enfim, explica um pouquinho melhor desse teu trabalho de pesquisa. Ok. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Liza. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre minha pesquisa. Bom, o que me atraiu ao Parque do Xingu, inicialmente, não foi o estudo. Foi uma viagem que eu fiz convidado para fazer parte de uma equipe que ia fazer um trabalho com os índios da aldeia Ialapiti. E eu fui como fotógrafo. Enfim, a partir dali, aí sim, mudou a minha visão, foi uma experiência única. E quando eu saí de lá, já era estudante de doutorado, foi aí que pensei, tenho que mudar o tema, não tem outra opção. É o tema que mudaria a minha vida. Porque era uma oportunidade que, não especificamente com os índios, mas eu sempre esperei uma oportunidade de fazer algo que, de fato, me preenchesse como pesquisador, como acadêmico, como profissional de forma geral. E quando eu me deparei com o tema indígena, realmente eu vi que ali era um ambiente em que eu me sentiria mais à vontade e feliz por trabalhar. Legal. E daí, como é que você organizou a sua pesquisa? Como é que foi o foco? Como você elaborou, então, a tua abordagem de pesquisa? Bom, a pesquisa está acontecendo. Ela é uma pesquisa que está, na verdade, como pesquisa de campo, ela vai acontecer efetivamente, sistematicamente, nas férias de verão agora, que eu devo passar 40 dias na aldeia. Então, assim, a pesquisa, ela vem sendo estruturada. Eu já fui quatro vezes à aldeia. Ela demora muito para se estruturar uma pesquisa em uma terra indígena. Eu me deparei com muitas dificuldades, coisas que eu nem imaginava que eu iria encontrar. Voltei, tive a oportunidade de voltar e tentei fazer, como forma de estruturar a minha pesquisa de doutorado, eu tentei fazer um link com a minha atividade de professor aqui. Então, eu acabei relacionando a orientação de TIC, que é o trabalho de iniciação científica, final do curso de fotografia. Escolhi dois alunos que tinham o perfil e eles desenvolveram pesquisas relacionadas ao tema. Então, nós voltamos. Eu voltei à aldeia com eles durante dez dias. Este ano ainda foi. E quando eu voltei à aldeia, eu apliquei a primeira parte da minha pesquisa, que era um pré-teste. Então, eu já tinha mais ou menos estruturado, sabia o que eu queria e voltei. Quando voltei, eu já aproveitei e apliquei o pré-teste da minha pesquisa. Ainda tenho dúvidas, mas, enfim, está sendo estruturada dessa forma. Bom, o objeto de pesquisa é uma das coisas, assim, foi o que efetivamente me fez mudar a temática. Quando eu estive no Xingu a primeira vez, eu fui para um evento chamado Quarupi. Que Quarupi é uma festividade de cunho espiritual, mas tem uma característica de festa. Ele é, ao mesmo tempo, espiritual, mas, ao mesmo tempo, ele é bem festivo. Tem competições. E, ao chegar lá, eu me deparei com uma curiosidade, um olhar de fotógrafo. Primeiro, a dificuldade que é fotografar índio dentro do Parque do Xingu. Assim, você não tem autorização explícita. É difícil, você precisa negociar. Eles cobram por essa oportunidade de você fotografá-los. Mas eu me deparei que muitos índios fotografavam eles próprios. E das mais variadas maneiras, com celulares, com câmeras fotográficas de ponta, com câmeras simples, com iPads. E isso me impressionou. Eu disse, nossa, que mundo é esse? Eu vim para cá imaginando que eu ia me deparar com pessoas isoladas ou bem semi-isoladas. E, de repente, me deparo com pessoas extremamente tecnológicas e... Índios digitalizados. Digitalizados, sabe? É uma coisa... E aí, foi isso que me instigou a estudar a relação deles com a fotografia. Muito bom. Bem, já aproveitando esse teu comentário de como estão as tribos hoje em dia, eu já quero saber como é que é ser indígena no Brasil atualmente. Olha, é uma pergunta bastante difícil. Eu acompanho de longe, isso é um assunto que eu acompanho de longe, mas, inevitavelmente, essa minha aproximação com os indígenas do Xingu me dá uma condição de entender um pouquinho melhor essa situação. Não sou uma autoridade para falar a respeito, mas... De acordo com as tuas observações... É, de acordo com as minhas observações, eu percebo que há uma situação bastante criteriosa da política indígena no Brasil. Existe uma tentativa de se fazer muitas coisas boas, mas tudo que diz respeito ao índio passa necessariamente pela FUNAI. E aí a gente observa que são brancos fazendo a gestão política de uma etnia ou de várias etnias indígenas. Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção. São políticas que, algumas já estabelecidas, outras estão em processo. Agora, recentemente, eu acompanhei de longe, eu acompanhei que aconteceu no Brasil a primeira conferência de política indigenista, onde eles fizeram e estão fazendo ainda conferências regionais para discutir a grande pauta que vai reger essa política ou vai nortear a política indigenista no Brasil, tudo isso controlado pela FUNAI. O problema que eu vejo disso, ou problema não, mas o que eu observo é que é uma pauta que inicialmente me parece, eu não tenho conhecimento de causa aprofundado, mas me parece que essa pauta é definida inicialmente por brancos, ou seja, pela FUNAI. Então, a partir de uma pauta ditada por brancos, se discute problemas de índio. Já é uma situação questionável. Mas os índios são muito participativos desse processo. Então, há um diálogo bem forte entre eles, os índios falam muito, eu ouvi nesses contatos que eu tive, fala-se muito da ideia do protagonismo indígena nos processos todos. Eles querem muito o protagonismo indígena. Então, assim, é uma situação, eu acho que a situação do índio no Brasil, por um lado é muito boa, por outro é criteriosa, como é criteriosa a política, a situação de vários segmentos da nossa sociedade. Mas, de forma geral, os índios brasileiros, eu acho que alguns deles têm alguns privilégios, não privilégios no sentido de benefício individual, mas de ter um olhar para a causa deles, né? De preservação, pelo menos, do modo de vida deles. É um índio mundialmente reconhecido, temos que lembrar o que o Sting fez anos atrás, né? Com o Raoni, que levou para a Europa, né? Divulgou mundialmente. Muito bem, professor, o que mais te chamou a atenção na reserva do Xingu, no tempo que você teve contato com o pessoal lá? Bom, muitas coisas me chamaram a atenção, né? Posso falar de curiosidades a coisas mais... A vontade, o que te marcou, podemos dizer assim, o que te marcou nessa passagem, alguma coisa que te surpreendeu, que tu não esperava, ou algo que tu esperava e foi mais marcante ainda? É, bom, assim, o que mais me marcou foi a chegada no Parque do Xingu, assim, né? Quando eu fui convidado para ir para lá, eu fui convidado por um colega que é produtor cultural em Curitiba, o Marcelo Miguel, e a gente foi numa equipe de cinco pessoas. Inclusive, nessa oportunidade, já levei um aluno aqui de graduação para fazer parte da equipe, né? E a gente não sabia exatamente o que nós íamos encontrar. A gente foi preparado para ficar no meio do mato, sem saber se íamos ter onde parar ou não. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com indígenas, de fato, assim, na natureza, foi passar por uma pequena aldeia, e aí eu, respondendo a sua pergunta, que me chamou a atenção. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Nós estávamos chegando no Parque do Xingu a tardinha e, de repente, passamos por uma pequena aldeia chamada Paraíso, aldeia de quatro ocas, tamanho médio, e era o crepúsculo, era no horário do crepúsculo, e nós estávamos cansados, a viagem lá é longa, né? São várias horas, estradas de chão, e, de repente, você se depara com índios completamente nus, tomando banho de rio, uma família inteira, brincando, e, de repente, vem um índio falar conosco, um senhor mais de idade, completamente nu, descontraído, normal. Eu confesso que isso me impactou, assim, porque a gente não é acostumado a ver outra pessoa nua, com naturalidade, assim, cotidiana, né? A gente vê na intimidade, mas no cotidiano, né? E ali eu vi que era o cotidiano daquele senhor, né? Então, essa foi, talvez, o primeiro grande impacto que eu tive, mas eu tive outros também. É, eu acho que a gente vai puxando algumas aqui, a gente já está indo para o finalzinho do primeiro bloco, e vamos tentando resgatar algumas dessas suas percepções, que eu acho que é o mais importante dessa nossa conversa, é você conseguir transmitir um pouquinho dessa vivência que parece muito legal, né? Agora, Ricardo, assim, como é que você vê a relação dos moradores ao redor da reserva? Os brancos, vamos dizer assim, né? Que talvez não sejam tão brancos assim, tem outras discussões aí em relação a isso, mas com os índios mesmo, né? Como é que é esse intercâmbio? Existe? Existe respeito? Existe uma relação? Como é que funciona? Existe, né? A gente tem que considerar alguns aspectos aí, a gente tem que considerar os aspectos históricos, né? De ocupação de algumas terras, e a situação, assim, que hoje existe, né? A relação que hoje existe é de amizade entre fazendeiros que fazem divisa com o Parque do Xingu, eles se tratam super bem, os fazendeiros ajudam determinados índios, né? Então, assim, eu não vejo nisso um grande problema. O problema maior está nas questões históricas de ocupação de terra, daí eu não sei se eu estou tão bem embasado para falar sobre isso, mas eu sei que aí é o grande perigo, né? São terras que eram indígenas, que foram ocupadas por brancos, e que aos poucos, né? Como, por exemplo, a terra do Naruvoto, que é uma região específica lá anexa ao Parque do Xingu. A gente viu bastante sobre isso, informações sobre a pesquisa que você fez, o TIC, lá com o pessoal de fotografia, né? Que foi ali, que vocês acabaram ficando. Aliás, essas terras ali do Naruvoto, é assim que fala, né? É, Naruvoto. Elas acabaram ficando fora da área de demarcação do parque, né? E agora está havendo um processo de reintegração dessas terras. Não sei se você está a par disso. Mais ou menos, assim, o que acontece é que, assim, eram terras indígenas, originalmente, o Brasil inteiro era, né? Temos que lembrar disso. Temos que lembrar disso, né? Mas, assim, até pouco tempo, anos atrás, poucos anos atrás, tinham fazendeiros ocupando oficialmente, sistematicamente, aquelas terras. Tinha que haver uma desapropriação. E aí houve todo um processo. E se não me engano, eu não tenho conhecimento aprofundado, essa é uma das últimas homologações de terras indígenas no Brasil. Assim, um processo que foi longo, mas parece que agora, e parece que não está completamente homologado, ainda tem um processo andando. É uma coisa um pouco difícil. Que difícil. É isso mesmo. Um pouco difícil. A gente vai fazer um intervalo, mas voltamos já já a conversar com o professor Ricardo Galarza, contando essa experiência bacana dele no Parque Indígena do Xingu. Já estamos de volta hoje. Nosso convidado é o professor Ricardo Galarza, dos cursos de produção audiovisual e fotografia aqui da Univale. Muito bem, professor. Voltando à sua pesquisa de doutorado, conta para a gente como é que foi o começo disso, as primeiras experiências, os primeiros contatos com as tribos indígenas. Como é que foi iniciar esse processo de pesquisa e as suas primeiras impressões no contato com as tribos indígenas? Ok. Assim, como eu falei anteriormente, eu fui para um outro trabalho que não era necessariamente o meu doutorado. Mas daí começa todo o processo. Para você entrar em uma aldeia, você tem que estar autorizado. Existem dois tipos de autorizações. A autorização que a FUNAI dá e a autorização que a comunidade indígena dá para você. E a comunidade indígena é como qualquer outra comunidade. Ela é politicamente organizada, não da mesma forma que a nossa, mas eles têm... Existe um cacique. O cacique é a pessoa que toma decisão, mas ele não toma decisão sozinho. Existe nas aldeias uma coisa interessante chamada Casa dos Homens. Então, toda grande aldeia tem no centro uma oca onde os homens se reúnem para tomar as decisões, conversar sobre as necessidades da aldeia, enfim. A assembleia deles. Fazer assembleia. Isso é quase que diário. Eles fazem com muita frequência. Então, isso acontece na Casa dos Homens. Casa em que as mulheres não podem chegar perto. Precisamos modificar isso. Pode ter certeza que as mulheres indígenas estão no movimento para terem mais expressão. Principalmente as mulheres indígenas xinguanas, da região do Xingu. Então, quando eu estive lá, eu parei na oca, a primeira vez na oca, de um cacique que faleceu recentemente. Era um senhor relativamente novo, faleceu agora, teve um infarto um mês atrás, Piracumã e Alapiti. Então, ficamos na oca dele. Na segunda vez que eu fui, fiquei na oca do cacique Tabata, que é dos Kuikouros, que já é uma outra aldeia. E aí você é recebido. Normalmente, o índio, assim, recebe, qualquer índio pode receber um convidado na sua oca, com uma casa normal. É uma experiência interessante, porque você tem que se adaptar aos hábitos deles, que são hábitos também já muito transformados. Existem ocas com TV, com um aparelho de som, TV de plasma, aquela coisa toda. e existem ocas que não tem nada disso. Existem ocas que tem um fogão a gás, existem ocas que tem fogo de chão. E você tem que conviver. Então, a autorização de entrada é sempre via cacique. E em casos mais específicos de pesquisa, tem que ter assembleia, você tem que ter ata. Daí tem todo o procedimento de entrada no Parque do Xingu, tem que ser autorizado pela FUNAI. Isso passa, a pesquisa passa no CNPq, para obter o mérito científico. Passa pelo comitê de ética, ética também só pode ser aplicada, porque trabalha com pessoas, com seres humanos. Então, tem que ter o comitê de ética, o mérito científico CNPq e a autorização técnica da FUNAI. Mas antecede a isso a autorização pessoal dos indígenas. Então, nada disso acontece. Lógico, quem manda são eles. Está certo, não é? Agora, Ricardo, aproveitando e falando disso, o que ficou acertado, então? Você agora vai de novo. O que você conseguiu estabelecer nessa negociação, enfim, para que a tua pesquisa aconteça lá? Para que a minha pesquisa aconteça, eu tive um momento de muita dificuldade. Eu fui denunciado na FUNAI pelos próprios indígenas. Olha, o que você aprontou lá? Não aprontei nada. Por incrível que pareça, não aprontei nada. Porque acontece, todo branco que vai para lá entra no Facebook e posta imagens de índio. Entra nas redes sociais, de forma geral, imagens de índio. E os índios interpretaram que eu estava ganhando dinheiro em cima dessas imagens. Porque quem aparece mais é quem está com a câmera fotográfica, por incrível que pareça. E eu, na época, era só um convidado de uma equipe, era um membro de uma equipe. Mas como tinha uma tele, que era branca, chamava atenção, ele disse, não, esse está ganhando dinheiro. E aí, recebi, fui denunciado na FUNAI. Então, eu tive que me defender junto à FUNAI, mostrar que, e casualmente, eu não tinha feito absolutamente nada, nenhuma foto de índio eu postei no Facebook. A única foto que eu havia postado era uma foto que tiraram de mim fotografando coletivamente índios. E aí, eu tive todo esse processo que foi, eu diria, doloroso. Foi assim, eu tive que me defender na FUNAI, tive que me explicar, tive que ir à Brasília. Então, assim, mas agora eu já recebi a autorização oficial e tenho até 2017, posso entrar no parque do Xingu para fazer a pesquisa a hora que eu quiser. Onde exatamente você vai ficar? Eu vou trabalhar com a etnia Calapalo, que é uma das maiores etnias do Alto Xingu, que tem uma aldeia principal e tem pequenas aldeias também que compõem a etnia Calapalo. E a localização, para a gente tentar entender. É, assim, o parque do Xingu fica no norte do estado de Mato Grosso. Então, é bem no norte. E o Alto Xingu é a parte, olhando no mapa, a parte mais debaixo do parque. É uma parte grande, até a metade Alto Xingu e a metade que se enxerga no mapa para cima é o Baixo Xingu, que é para onde corre o rio, não é verdade? no sentido do rio, assim. Bem, professor, nesse tempo que você foi lá, você conseguiu ter contato com elementos da cultura indígena mesmo? Você pôde participar e acompanhar alguns rituais, algumas passagens, algumas práticas dos hábitos diários dos índios? Eles chegaram a te integrar em alguma dessas atividades? Sim, eu tive duas experiências bastante impactantes. Uma, quando eu fui a primeira vez que eu participei do Quarupi, é um negócio, para quem não conhece, é arrepiante, né? Quarupi, tem documentários bacanas. Só para ter ideia, nós chegamos na aldeia porque nos atrasamos, chegamos às 11h30 da noite, depois de 6 horas de barco no rio, à noite, com lua cheia, aquele visual, aquela coisa toda linda, aí chegamos às 11h30 na aldeia, daí fomos para a Oca do Cacique, daí dormimos lá, se dorme em rede, né? Nesse caso, a gente tinha, montamos uma barraca e às 4h da manhã, 13h30 da manhã, eu acordo com gritos, mas são gritos de guerra, assim, que eles utilizam nessas festividades, assim, então, ali começou o ritual do Quarupi, é uma coisa arrepiante, assim, sabe? Você acorda e fica estarecido, assim, de onde que eu estou, né? Então, esse foi, assim, ali começou por durante dois dias, a gente participou dessa festividade, que é uma festividade espiritual, que depois se torna uma festa, né? Onde eles, daí, é uma espécie de encerram o luto, é sempre em função de alguém que já faleceu, e daí eles, nessa atividade, encerram o luto, a família encerra o luto, né? E uma outra foi quando nós estivemos, agora recentemente, eu fui com os alunos, foi arrepiante também, nós estivemos numa, numa pequena aldeia, Tangurinho, o nome da aldeia, nós tivemos que ir lá, porque o acesso a outra aldeia que nós estávamos estava trancado, que passava por uma fazenda, e quando nós chegamos lá, tinha uma pessoa que estava, vamos dizer assim, morrendo, processo de morte, segundo eles, e esse processo de morte, ele é acompanhado por um processo de pagelança, nossa, é uma coisa impressionante, é impressionante porque você, nós tivemos contato assim, é uma pessoa deitada numa rede, uma mulher nua, numa oca que não tem luz, é só fogueirinha, algumas lanternas, e quatro ou cinco pagés fazendo um processo de, o ritual de pagelança, assim, aquilo se estendeu por dois dias, né, que nós acompanhamos, assim, é algo que, é forte, para quem nunca viu, e eles choram muito, eles choram alto, lamentam alto, daí tem os rituais, saem da oca, vão para o meio do mato, fazem lá o ritual, voltam, e oferecem, dão oferendas aos espíritos, e, nossa, é uma coisa muito bacana. muito bacana perceber que tem muito ainda dessa cultura viva mesmo, pulsando de verdade, né, Ricardo, a gente está indo para o finalzinho do programa, mas eu tenho uma última pergunta para um minuto, por favor, que, assim, afinal, esse contato com a comunidade, as comunidades indígenas que você fez, transformou o que na sua vida, porque já você, pela forma como apresenta os fatos, a gente percebe que foi impactante, mudou alguma coisa para você depois desse contato? Ah, com certeza, né, muda, muda a compreensão do que é o índio, eu acho que esse é o aspecto mais significativo, né, mas eu queria aproveitar o restinho desse minuto e falar de uma coisa, assim, que é o objeto da minha pesquisa que eu acabei não deixando muito claro, assim, uma das coisas, ele havia me perguntado que me impactaram, é exatamente a relação que o índio tem com a imagem técnica, né, o quanto isso impactou a vida dos índios e quanto isso está mudando a história, a forma de contar a história indígena, nós temos que lembrar que índios por milhares de anos transmitiram toda a sua cultura por oralidade, e de repente fazem 10, 15 anos, 50 no máximo, que a fotografia passa a ser uma referência histórica para eles, e isso muda tudo, e esse é o meu objeto de pesquisa, assim, é entender como essa imagem técnica interfere num processo que há milhares de anos foi de um processo de oralidade, onde havia um processo criativo ao contar, e hoje a imagem elimina esse processo criativo, então, acho que esse talvez seja o aspecto mais representativo de tudo isso. Bacana, muito obrigada pela entrevista, e assim, maravilhoso, queremos saber depois no seu retorno que outras novidades você traz sobre a sua pesquisa, venha compartilhar aqui com a gente, obrigada. Nós conversamos com o professor Ricardo Galarza, professor aqui dos cursos de fotografia e produção audiovisual, é isso, né Lucas? Isso aí, muito obrigado professor, e obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri